Dia 4 de setembro, estávamos de malas prontas para a nossa viagem a Porto de Galinhas e eis que... Gente, uma loucura, a gente tá ainda sem ter onde ficar em Porto de Galinha, a gente vai se ter uma noção de tudo que tá acontecendo. A gente vai se ter uma loucura, a gente, assim que a gente clicar tudo direitinho, a gente clica tudo pra vocês, né, Lani? Gente, uma loucura, a gente tá ainda sem ter onde ficar em Porto de Galinha, a gente vai se ter uma noção de tudo que tá acontecendo. A gente vai saber hoje, o pessoal chegou lá, o pessoal que foi na frente chegou lá e descobriu que não tem onde ficar. Não tem reserva, é um dos três meses que não pagou. Tira pra uma bonita, é que eu tô aqui no negócio amarelo. A gente tá resolvendo lá e a gente tá indo aqui agora, chegamos aqui agora. É isso, chega... é daqui a pouco a gente explicar melhor pra vocês, tá bom? Chegamos aqui agora, vamos... A gente vai cantar aquela música assim lá, eu dormi na praça. É nesse nível. É pra passar pela revista agora. Oi gente, eu nunca entendi porque tem que colocar boneca ali dentro. É pra eles olharem, né, se tem alguma coisa. É que tem doce. Muito lindo. Estamos passando aqui, ó, pelo Dutch Free. Ai gente, mãe aqui, mãe, o pó. Vamos ver logo um pó aqui. Ai galera, parece que a gente tá indo pra Rolando. Ai que saudade, meu Deus. Gente, de olho fechado, hein. Eu não esqueci de comprar chiclete. Eu já comprei. Sim, eu amo essa tarde. Tive a mentira aqui, passamos pela revista. Gente, estamos indo no McDonald's agora. Cara, meu pai, a gente tava lá no McDonald's, disse que é longe do nosso portão. Mas assim, é mais ou menos, o meu pai escutou o nome dele. A mulher chamando o nome dele, a gente teve que voltar tudo, porque ele ficou desesperado, achando que tinha perdido os cartões ali lá. Mas na verdade... Mas eu ouvi. Tava lá. Mas ele disse que ouviu, agora... Por quê? Eu não sei. A gente não sabe. Ai estamos indo lá agora, galera. Meu pé tá doendo, porque essa senhora ele machuca. O abatamento ali. E é isso. Já mostro o abatamento pra vocês. Gente, agora ó, conseguimos parar pra comer. O meu pai ali. Minha mãe tá lá. No nosso portão de barco e vamos levar pra ela aqui ó. Né, babá? Gente, então... Isso. É... A gente tá aqui no aeroporto esperando. A gente tá aqui no aeroporto esperando o nosso novo. O pessoal já tá lá. Uma boa parte da galera. O que mais aconteceu é aquilo que a gente falou pra vocês. Porque realmente... A nossa hospedagem não estava paga pelos dois, três meses. Tava todo mundo sem. Ó, porque hoje foi um grupo. O Vitor foi... Ah, a gente tá ganhando o segundo. Ó, gente. O Vitor foi de sábado pra domingo. Que a gente deixou ele lá... A gente deixou ele aqui no aeroporto. Umas quatro e pouco, né mãe? Aí... Tá, o Vitor conseguiu a pousada dele, tudo certinho. Entrou, ficou lá. Aí hoje foi o segundo grupo. Chegaram lá de manhã. Fomos umas quatro pessoas, né mãe? Quatro pessoas. Quatro pessoas. Aí eles chegaram lá de manhã. E nisso, quando eles chegaram lá de manhã... Pra fazer o check-in. Pra fazer um check-in. A 1, 2, 3 mil e não tinha pago a pousada. E nisso eu já entrei em contato com a minha pousada, que seria a outra cancelada reserva. É porque cada um ia em uma pousada. Távamos todos sem pousada. Aí sorte que esse pessoal foi na frente. É um pessoal descolado. E aí eles começaram a procurar a hospedagem. Eu daqui, eles de lá. E eu tô em contato aqui pegando um contato. Uma loucura, gente. Tentando Airbnb. Enfim. Conseguiram um flat lá. Pra gente ficar. A gente pegou três flats. Pra o pessoal ficar. E aí depois vamos ver o que vai dar, né? Com 2, 3 milhas. Porque a gente vai querer... Gente, se prepara pro vlog agora. Pega o chiclete manchinho. Então, mas aí a gente... Porque tipo assim... A gente ficou sempre pousada. As pessoas chegaram lá. Ficaram sem nenhum tempo. Ficaram de banho as coisas. Ficaram de manhã até agora. Ficaram com criança. São quase 3 horas da tarde. Tem um primo nosso também que é bebezinho, né mãe? É. Chegaram lá. É sorte que eles resolveram antes que eles chegarem. Precisa ficar com um bebezinho na rua. Imagina. E a mesma questão de... Se a gente... Se tipo assim, fosse uma pessoa que... Pô, não tá esperando isso. Já tá levando o dinheiro contado. Não tem como pagar mais. Como é que fica? Porque você vai manter as 10 mil pagos. Só leva o dinheiro pra comer. Gente, já tô me preparando. Olha aqui. É isso. Mais ou menos isso, galera. A gente volta. Chegando lá, vamos mostrar pra vocês o que vai dar. Não é isso. Uhul, gente. Tá muito linda. Olha lá. Vai querer deixar mais... Olha só como é que... Meu Deus. Nossa, que calor aqui. Gente, já estamos aqui no avião. Só esperando que o nosso voo passe. Quando o pessoal acabar de entrar. O meu pai tá aqui atrás, ó. A sua cabecinha quer ver. O Valentina tem que chororô. E aí? 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 Agora ganhamos um biscoitinho, esse é um frutinho de água, minha mãe pediu fruto, a Valentino ganhou três biscoitos. Gente, eu acho que isso aqui tá um deboche com a nossa piada, parece até piada, entendeu? Uma propaganda da tinta lá no final, de um, dois, três milhas, eu estou revoltada. Ai gente, muito bom, nós sentimos dor, primeira vez na vida, primeira vez que a gente não sente dor no avião, amém. Agora partiu pegar o carro, né Prisci? Oi? Partiu pegar o carro? Gente, aí a gente tem que falar uma coisa aqui. Ai, que dolorido, a gente tem um móvel pequenininho. Olha a cara dele. Ai, meu celular quase caiu. Meu Deus. Gente, a gente trocou o meu pai, falando que eu tinha pegado um móvel pequenininho, mas na verdade a gente pegou um SUV. Meu Deus. Gente, pegamos a mão aqui agora da Localiza pra pegar o carro, né mãe? A minha avó, meu pai, eu vou fazer isso. Isso, daqui a pouco eu mostro o carro no carro pra vocês. Acabou que ele descobriu antes. Não, e acabou que ganhamos um upgrade mesmo, que a gente tinha escolhido uma categoria abaixo da, assim, ganhamos mais um upgrade ainda, que ele tava achando. Vamos ver o que ele vai achar. Vamos ver, galera. Ai gente, eu quero. Aqui, olha que coisa linda esse preto. Ai gente, eu recebo. Eu vou nesse carro. Tá chocado. Tá chocado, Valentina? Tá passada? Chocado, eu tô passada. Oi tia. Fala mãe. Tô chocado, eu tô passada. Vai ficar com ele. 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 É bonito, nossa. Ai, eu amo carro branco. Vai arrumando o mar. É um luxo. Vai abrir o carro. Vai ficar com ele. Vai ficar com ele. Vai ficar com ele. Gente, olha a praia. Olha a praia. Olha a linda. Que vida boa. Que segurança agora deu de graça. Enquanto estamos esperando as duas pessoas que faltam chegar do aeroporto, estamos aqui no shopping. Né, pai? E aí, o que tu acha do carro? Fala aí pro pessoal. Muito bom, muito bom. A gente carrega o celular, né, pai? Carrega. Os carros novos são todos e a gente tem isso. Mas tá maneiro, maneiro o carro. Achei top. Ah, você que dirigiu, você que tem que falar, né, pessoal? É, o carro é bom. Eu vou te dar um de presente igual aí. Só vamos ver se é econômico ali. E minha mãe, Valentina, lá atrás. Gente, olha o shopping bem legal aqui. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente nem sabe o exercício da direita. Eu não entendo. O camisador tá avisado. Só vim grande real. E eu tô tudo. Ah, amor. Não dá muito. Comprar um shopping condicionador, galera. Tem que sair de novo. Tem que sair de novo. Tem que sair de novo. Grita. Vambô, neia. Grita, Valetina. Grita, Valetina. Vai de novo. De novo. Vavô. Vavô. Grita. Ela é viva, vó! Olha, gente. O motivo que a gente tava esperando aqui em Recife, ó. 2 mil anos depois. Galera, acordei agora. Acabou que ontem a gente nem mostrou nada pra vocês de como é aqui, onde a gente tá. Porque o Mussumático é bom. Então, eu vou mostrar um pouco agora. Tá? Ah, eu não mostrei. Vou mostrar um pouco. Depois eu vou mostrar melhor porque tem gente dormindo, tá? Gente, estamos aqui no outro dia já. Porque ontem eu não consegui vir falar mais com vocês. Chegamos aqui no flat. Vou mostrar pra vocês daqui agora. E porque ontem chegamos bem tarde aqui e meu celular tava descarregado. Aí de noite também ia ser péssimo pra mostrar. Eu vou mostrar agora pra vocês. Ó, gente. O flat aqui é assim. Aqui é a área da piscina. Ali tem o parquinho. Espreguiçadeira. Aqui dá pra colocar rede. Aqui tem esses dois indivíduos aqui. Olha como tá chique, gente. Olha a cara do dinheiro, tá? Olha ela também. Gente. Mas ó, aqui é uma parte da... É porque a gente tá em três flats aqui. Mas aqui é uma parte da sala. Aqui é a cozinha. Aqui é a TV. Ó. Aí aqui é a cozinha. Essa parte aqui. Mas é tudo igual. Ó. Tem microondas, geladeira, fogão. Cafeteira. Aí vem o Vita. Aí aqui é um quarto que tá trancado. Aqui, ó. É um banheiro. Outro quarto. E outro banheiro ali. E é isso. É mais ou menos isso. Aí os outros chameiçam a mesma coisa. Ó, gente. Aí aqui é mais uma parte do flat aqui. Tá vendo? Aí aqui estão os carros estacionados. E é mais ou menos isso, ó. Como é que é aqui. Muito bonzinho aqui, gente. Aí ali tem banheiro feminino e masculino. Dois mil anos depois. Galera, voltamos aqui depois da viagem. Olha como estamos nos viagens. Pra poder falar com vocês. Meu Deus, a diferença do início do vídeo. Pro final. Mas... Foi isso que vocês viram, gente. Nós realmente ficamos sem hospedagem pela 1, 2, 3 milhas. Porém, conseguimos ficar num flat. Conseguimos 3 flats. Onde acomodamos todas as pessoas, né? Foram 18 adultos e 2 crianças. Todos ficamos acomodados em 3 flats. Cada flat tinha 2 quartos. Aí tinha a cama. É, como eu mostrei pra vocês. Então deu pra todo mundo. Só que acabou aqui o nosso. O que eu mostrei foi que ficou... Ficou um casal, né? E 3 mulheres, né? É, a gente ficou no primeiro. A gente ficou no primeiro que eu acabei não mostrando. Que era um pouco maior também os quartos. Era um pouco maior, mas não, tipo, muito diferente, entendeu? Era mais ou menos daquele jeito. Porque com a correria da viagem, eu acabei não mostrando. Porque eu ia ficar naquele primeiro flat. Mas aí depois eu troquei. Aí... Pra ficar pertinho da minha mamãe. E assim, o flat é muito bom. Porque o flat é bem novinho. Tanto que, assim, as pessoas mal conheciam. Por exemplo, o pessoal do... Que vocês vão ver aí depois. O pessoal do... Passei do book que a gente fez. Eles nem sabiam. Eu tive que tirar foto. Porque esse local é bem novinho. E assim, ficava na esquina. Na esquina do centrinho. A gente atravessava a rua. A gente já tava na rua do centrinho ali. Na ferinha. Então, assim, foi muito bom. Foi melhor do que ficar na posada. Porque a posada tinha que ficar mais distante. Mas assim, né? Se fosse outra pessoa que não tava contando com isso. Que tava com o dinheiro certinho. A acontecer isso. Seria muito complicado. A gente tem que pagar o nosso bolso. E agora a gente vai ver o que vai dar. Provavelmente. Gente, eu tirei até foto do nome da pousada. O número. É flat casa da praia. É. Aí vou pedir... Até pedi pra os meninos colocarem aqui pra vocês. Mas é mais por indicação mesmo. Porque a gente gostou. Real. Valeu a pena, gente. Valeu a pena. Tudo limpinho. Tudo direitinho. E que não tem, assim, café da manhã, né? Aquele café da manhã é prontinho. De hotel. Mas aí dá pra você comprar e economizar até mais, né? É. Verdade. Mas foi isso. A viagem foi muito boa. Muito boa. Mas aguardam os próximos vídeos. Os vlogs. Pra vocês verem tudo, né? Isso aí, galera. Deixa o próximo vídeo. Segue aí no Instagram. Se inscreve. Não esqueça de se inscrever, gente. Se inscreve aí. Deixa o like. Divulga. E é isso. Beijo. E assim ficou pronto.